O que? O que? Ohhhh Ooooooooooooooo Tem um mundo de ronco por aí que se transforma em alguma coisa Isso aqui é uma difícil que se transforma um ronco Não é graça de se brincar com isso Não me distância nenhuma Isso é uma arranhação Eu não poderia ser um ronco que se transforme em alguma coisa Alguma coisa dentro do visor, sei lá É com aqueles que estão sinceros pré-históricos Com aquelas cartas hedóricas E que podem agarrar um carro De um jeito todo Um transformer pré-histórico? Então o roxo se transforma num inferno. Vai! Eli vai pra pra vir, vai! Vai! Não é bondade lá, não? Carta música! Canta, pavô Ih, 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 ih Que queue, ih, 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 ih Conheci uma criança que cantava assim Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus Glória a Deus, glória a Jesus E a criança alegrezinha ia cantar assim Glória a Deus, glória a Jesus É porque ela vai fazer esse amor Da hora, da hora É a casa dele, né? E ele comprou o filho Era um papo que eu podia descrever